Música Bom dia Elaine, bom dia queridos ouvintes e os internautas né? A gente tem uns internautas aí de todos os cantos do mundo Deve ter alguém lá no Japão acordado nessa hora Nos vendo Então, eu sou daqui de Florianópolis Nascido, criado e programado para morrer no ribeirão da ilha Me criei no continente e eu sou sobrinho De uma das grandes figuras proeminentes aqui de Florianópolis O Francisco Tomás Martins Que dá nome a rodovia que leva ao sul da ilha Para mim é o tio Chico Para vocês é o seu Chico do Sertão Produtor de cachaça E sou de uma família católica Bem católica E essa influência do catolicismo me fez procurar várias religiões Como a gente estava conversando Elaine Eu fui procurar na filosofia como todo mundo Respostas para as perguntas fundamentais Quem sou eu, de onde vim e o que vai ser o futuro da gente E aí me veredei pela filosofia e quando eu chego na universidade Eu me deparo com um cartaz no primeiro semestre da universidade Eu sou formado em filosofia pela UFSC E nesse primeiro semestre eu vi um cartaz lá De uma palestra com uma monja francesa E foi muito interessante Eu já tinha uma leitura do budismo de infância, da adolescência Mas eu nunca vi no budismo uma religião Eu sempre vi uma filosofia de vida Pelo sentido de como as pessoas viviam em paz consigo mesmo Em paz com a natureza, o seu entorno A questão da alimentação A alimentação mais voltada A uma harmonia com a natureza E a minha vida era assim Porque eu passei lá com o tio Chica minhas férias De inverno, produzindo cachaça, produzindo farinha Na relação harmônica com os animais De ir lá no galinheiro pegar o ovo Já de manhã cedo para fazer o nosso café da manhã Tirava leite da vaca Essa semana até recebi uma mensagem pelo whatsapp Muito interessante Que eu queria compartilhar já com vocês Como um ensinamento budista Veio de uma forma, mas é um ensinamento budista Que dizia assim Vaca não dá leite Você é que tem que tirar Vaca não dá leite Você é que tem que tirar Então tudo vem com muito esforço Então Quando eu tive esse contato Com essa monja francesa Foi muito interessante Que ela falava em francês Tinha uma tradutora Mas ela não se agradou da tradução E ela resolveu falar em espanhol Bom, mas ela falando em francês Eu entendia Mas eu não falo francês Ela falava em espanhol Até então eu não conhecia Profundamente o espanhol Mas eu entendia E ela falava em inglês E eu entendia Só que eu não falo nada de francês Não falo nada de espanhol Hoje eu falo mais Entendo mais o espanhol E inglês também Me era desconhecido Mas eu entendia Entendia com o coração E ela Tínhamos Uma plateia de 35 pessoas Mais ou menos E ela convidou Para uma prática budista No dia seguinte Bem próximo da minha casa Ali na Lagoa do Peri Quem conhece a Lagoa Sabe dos seus encantos Se a Lagoa da Conceição É encantada e mágica A Lagoa do Peri É mais ainda Até porque ela dá Frente para aquele terreno Que era da nossa família Bom E nessa prática Das 35 pessoas Só fui eu E a pessoa que Me acompanhava naquela época Me acompanhava naquela época E foi muito interessante A prática Eu me senti em casa Me senti voltando Às origens Só que eu Por conta da universidade E da minha vida profissional Eu sou Policial militar Agora reformado Não estou mais na ativa Mas durante 35 anos Servi à sociedade Como policial militar E Somente Depois de 5 anos Que eu consegui voltar À prática Mas não mais Com ela Ela não conseguiu Montar grupo aqui Hoje eu sou aluno Do Sensei Gensho Que mora aqui Na rua Gramal Reside aqui no Campeste E tem uma sanga Ali no Saco dos Limões A nossa sanga A nossa comunidade budista Está aqui Nas areias do Campeste Na rua Nossa Senhora de Fátima Número 291 Aquela rua da creche Que o pessoal chama Creche Francisquinha Francisca Lopes Ali é a primeira rua Que entra na Gramal Na Gramal não Nas areias do Campeste Bom Essa relação toda Com o budismo Foi muito importante Porque estudando o budismo Eu comecei a entender melhor O próprio cristianismo Então a influência da família Dos meus avós Que eram muito católicos Foi se estreitando mais Se aproximando mais Hoje eu tenho Na minha casa O altar principal Onde tem a imagem de Buda No Paranirvana Era a mesinha que meu avô Usava Para fazer As suas orações Onde ele tinha o seu oratório Isso é muito importante A gente manter esses laços Com nossos antepassados Respeitando A cultura deles A forma deles pensarem Então é um contínuo Daquilo que eu aprendi Com meu avô Essa dedicação Esse carinho E essa relação Harmônica com a natureza E me conta Como é que é Ser budista Que é uma religião Que preza Tanto pela meditação Pela harmonia Etc Nesse mundo Que a gente vive Cada vez mais violento Então Eu vou pegar uma frase Do Mahatma Gandhi Mahatma Gandhi falava Seja você O mundo que você quer viver Então A gente sempre reclama De paz Que a gente tem Muita violência Muito conflito fora Muita ganância Muito egoísmo E o budismo faz Através desse exercício Do Zazen Que é a nossa meditação A gente chama de Zazen Que quer dizer Tranquilizar a mente Um olhar Profundo E sincero Sobre a gente Primeiro Eu não vou mudar o mundo Eu não posso mudar A Elaine Eu não posso mudar A Denise San Que me acompanha Eu não posso Mudar nenhuma Daquelas pessoas Que senta comigo Lá E que pratica comigo Não posso mudar Nenhum dos meus Colegas Que praticam Aikido Comigo Eu posso Sim Influenciar Através da minha atitude Então No Zazen A gente olha Sinceramente Para a gente E a gente vai encontrar Essa violência Dentro da gente A gente vai encontrar Esse egoísmo Dentro da gente A gente vai encontrar Essa ganância Dentro da gente A gente vai encontrar As coisas mais feias Que a gente olha Para fora E vê Mas não reconhece Na gente Então Primeiro É Tranquilizar Isso também Isso faz Parte Da natureza Humana Só que ela tem Que estar controlada Quem viu aquele filme Divertidas mentes Que é um Excelente filme A gente pensa Que é um filme infantil Que tem várias Personalidades Dentro daquela mente Ontem eu conversava Com a Denise San Todos eles São fundamentais Porque a gente Tem que ter um pouco De raiva Dentro da gente Uma raiva Controlada Para se indignar Com o que está acontecendo Isso que você Colocou agora E o primeiro Ensinamento do Buda Shakyamuni Buda A dor existe Nesse mundo Mas dor é uma coisa Sofrimento é outra A dor Ela é inerente A condição humana A existência Todos tem dor Se eu bater Numa mesa Com força Eu vou sentir dor Se eu passar fome Eu vou sentir dor Então A dor É uma consequência Da própria existência Né Agora O sofrimento É outra coisa O sofrimento Diz o Buda Nasce do apego Então Se eu me apegar Às coisas Eu vou sofrer Então Aprender A abrir mão De mim mesmo E aí Eu estou construindo Um mundo que eu quero Um mundo melhor Então As pessoas Se matam Então Por religião Em nome de um Deus Elas matam Outras pessoas Elas matam Elas roubam Elas Vilipendiam As pessoas Né Agora Essa matéria Que você leu Do tráfico De escravos Né Isso A gente Pensa que Ah não existe mais Mas existe Né E tu me falavas Aqui que também Praticas o Aikido E tem todo um trabalho Com o Aikido Aqui em Florianópolis Que tu me falasse Um pouco sobre Essa arte marcial Que tem mais Uma peculiaridade Né Na medida em que Ela não é uma arte De competição Isso Então Eu sou sensei Também de Aikido Quarto dan De Aikido Faz aí 20 anos Que eu milito Com o Aikido E o que me levou Profundamente Ao estudo do budismo Foi o Aikido E hoje Eu cheguei agora Do Japão Eu fiquei 7 meses Lá no Japão Estudando no mosteiro De Sotiji Em Shibuya É E quanto mais A gente entra Nesses dois caminhos Que se completam Eles Vão Se entrelaçando mais Daqui a pouco A gente não sabe mais Quem é quem No final das contas Então Quando eu entrei Para o Aikido Que foi anterior Ao budismo Eu via no Aikido Primeiro Um caminho espiritual Um caminho espiritual No sentido De Uma realização Comigo mesmo Buscar essa paz Essa tranquilidade Porque o Aikido Não tem competição Aikido Quer dizer Caminho Da harmonia Da energia Então Eu não preciso Me impor Diante de um colega Que me ataca Eu vou me harmonizar Com ele As vezes Me harmonizar É Entrar no fluxo Daquela energia Que está vindo Na minha direção Me agredir E conduzir Essa energia Para um fim Bom para os dois Sem que eu machuque ele Então no competição No Aikido A gente não tem competição Não tem campeonato Não tem o mais forte Tem o espírito De cooperação E integração Entre as pessoas Que estão ali Então é toda Uma filosofia De vida Voltado Para a não violência É um caminho Da paz E nisso Ele se completa Com esse caminho Do zen budismo Legal E tu estás agora Também montando Uma turma de Aikido Aqui no Capete Como é que é Conta um pouco sobre isso Ah sim Nós temos No mesmo espaço Que a gente faz A prática de zen budista Que é os sábados Durante a semana O espaço está aberto Para as aulas de Aikido Chama Kami no Asa Dojo O nosso espaço Que quer dizer Kami Divino O Asa É técnica Técnica divina Através da prática Do Aikido A gente busca Essa harmonia Então a gente Cria Faz três anos Que a gente está Com um projeto Aberto para a comunidade Para as crianças Essa semana Desde que eu cheguei Do Japão Eu estou indo Nas escolas Fui em várias escolas Várias turmas Fazer o convite Então o projeto É Uma bolsa De estudos As crianças De dez A quinze anos Quem vai fazer Então fica aí O convite Quem vai fazer Dez anos Ano que vem Pode se inscrever Quem tem nove Esse ano Mas que vai fazer Dez o ano que vem Não precisa ser No dia do seu aniversário Já em janeiro Já pode se matricular Com a gente Depois eu deixo O meu telefone É E essas aulas Acontecem duas vezes Por semana Então a gente Desenvolve Através do Aikido A disciplina O respeito A cooperação E Desenvolve Outras virtudes Que a gente Considera fundamentais Para nos tornarmos Humanos Você como Filósofa Também sabe A gente pensa Que é humano Mas a gente Não é humano No final das contas Porque se a gente Fosse humano A gente não Escravizava outras pessoas A gente não Maltratava os animais A gente não Sujava nossas praias Porque isso não é uma coisa Sensata Você sujar Aquilo que você vai usar O recurso que você vai usar Música Música Legenda Adriana Zanotto